Olá, eu sou a doutora Silvana Cardin, pediatra e reumatologista pediátrica. Trabalho em Botucatu desde 2004 e hoje vou falar pra vocês sobre vacinação. Sabemos do grande desafio em manter a vacinação de rotina enquanto estamos enfrentando atualmente o isolamento social. E eu tenho observado nas consultas de rotina que a vacinação das crianças está ficando atrasada. E quais são as consequências disso? Bem, é o retorno de doenças imunopreveníveis que já estavam antes controladas. Então, eu queria deixar um recado pra vocês de que os protocolos de segurança e higiene estão todos sendo seguidos tanto nas clínicas particulares quanto nos postos de saúde. Como, por exemplo, o distanciamento dos horários, o agendamento, ou adotando-se a técnica e o método do drive-thru. Então, o recado grande que eu quero deixar pra vocês hoje é que mantenham a vacinação em dia, mesmo agora enquanto estamos passando pela pandemia. Obrigada!